Eu inicio esse vídeo falando sobre rede social Twitter. E é normal que uma rede social que contém milhares e milhares de usuários, alguém simplesmente não saiba como mudar o nome de usuário do Twitter. E hoje eu vou mostrar para vocês como mudar o nome de usuário do Twitter. Roda a vinheta! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Raiusso Martins e nesse vídeo aqui galera, eu vou mostrar como mudar o nome de usuário do Twitter. Antes de tudo, se você é novo por aqui, aproveita a oportunidade e inscreva-se no canal. Para mudar o nome de usuário no Twitter, primeiramente, abra o aplicativo do Twitter no celular. Logo depois, toque em Menu, ícone 3 barras que fica localizado no canto superior esquerdo da tela. Escolha a opção Configurações e Privacidade e toque nessa opção. Logo depois, toque na opção Conta. Vai aparecer novas informações, então toque na opção Nome de usuário. E nessa opção, é possível alterar o nome de usuário do Twitter. Após escolhido o nome de usuário disponível, basta clicar em Concluído. Aproveite a aba de comentários para interagir. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.